Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu tô iniciando mais um vlog aqui nesse canal com essa cara de sono Acabei de acordar, hoje é quinta-feira, dia que a Manu fica com o papai, ela acabou de ir, então Eu vou gravar um vlog, na verdade eu já acordei atrasada, era pra eu ter ido pra academia Academia que é praça, né, porque as academias até aqui do meu condomínio estão fechadas Então eu tô fazendo na praça, ou então eu vou correr no parque Agora eu vou fazer meu café da manhã, vou gravar pra vocês um pouquinho também E eu já peço pra que você deixe o like aí nesse vídeo, se você gosta de vídeos de rotina Se inscreve também no canal, que vai me ajudar muitão E roda a vinheta! Para meu café da manhã eu vou pegar um ovo, tapioca e whey Everybody's been saying that you're up to no good Everyone has been telling me that you got me hooked You're playing it big time, you're feeding me lies Everyone has been bugging me to sever the ties But I would never, ever, 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 would've believed them, no reason Sometimes the truth is hard to see But now the never, ever, ever, ever seemed to be over I saw her, so I'm happy I got freed Lucky, lucky, lucky me Lucky, lucky, lucky me I want, got a time Lucky, lucky, lucky me Lucky, lucky, lucky me Lucky, 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 I want the factor hit when I leave Should I know by your wraps E olha só, super fácil Ai, meu Deus Ai, Jesus, como isso que está banada Não me gostei do meu dedo na frigideira Super fácil, saudável Era isso que eu estava querendo dizer pra vocês, tá? Fica uma delícia Agora é só da criatividade e enfeitar aqui por cima Vou mostrar pra vocês como eu vou fazer hoje Ó, eu vou pegar um pouquinho de whey Vou colocar aqui na xícara Daí eu vou pegar iogurte Coloco um pouquinho também Que é só pra gente fazer o caldinho Daí, ó, é só mexer Vou pegar a metade de uma banana E eu vou colocar aqui na minha panquequinha É uma panquequinha isso aqui, gente? Não sei nem o que que é Só sei que é muito bom E aí a gente joga essa caldinha de whey Por cima Olha que delícia Sério, gente Isso aqui fica muito bom Provem Essa é uma ótima opção pra mim Que não gosto de comer ovo Porque vai ovo E não dá pra sentir nada do gosto do ovo Então Isso é ótimo Agora já são 6 horas da tarde Eu fiz as minhas unhas Olha que lindinho, galera Eu passei esse Delayzinho Gostei bastantão E deixa eu mostrar pra vocês Este pôr do sol Que tá a coisa mais linda Eu sou apaixonada aqui Nessa vista, nesse pôr do sol Olha isso, Brasil Eu fico pirando aqui Sério Olha Jesus É muito bonito, né Então Estava aqui Refletindo Meditando um pouco Na vida Mas agora Olha o que me espera Uma bagunça Neste guarda-pouco Porque eu não entendo Como que eu consegui Fazer tanta bagunça Eu gosto de deixar Tudo arrumadinho Minhas roupas Mas aí Essa semana foi loucura Eu fui jogando E tá nesse estado Então vamos lá Vou mostrar pra vocês E tá nesse estado Perdão por enamorarme Perdão por enamorarme Perdão por enamorarme Todas as mentiras que te crei Como a que tu eras para mi Muchas cosas raras que yo vi en ti Pero estabas ciego así que segui Cuando me decías que yo era tu honey Se notaba que querías mi money Yo bien loco disse que ella estaba a mi Pero eso no era así Pero eso no era así Perdão por enamorarme 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 Perdão por enamor Zahlen Perdão por enamorarme Perdão por enamorarme Se inscreva no canal Galera, já está tudo mais organizadinho Guardei bastante coisa Aqui já estava bonitinho E aqui também Tudo ok Tudo certo E olha isso Isso aqui são tudo roupas para doação Então São roupas que não uso já faz um tempo Que eu enjoei, que não serve mais Então tem todo esse bolo aqui Tem muita coisa Agora eu vou ali levar esse lixo E vou passar na minha mãe para comer Porque olha a foto Que ela me manda Meu Deus do céu, pensa se eu não fiquei com água na boca Franguinho de panela de mãe Uh, delícia Enquanto isso tem roupa ali na máquina lavando E minha comida Olha que delícia, eu vim roubar Eu vim roubar A próxima vez eu vou lá Fizeram o bolo e ninguém me trouxe É, eu avisei para o Eduardo trazer o bolo Eu tive que comer tudo sozinha Relações cortadas Eu tive que comer tudo sozinha, você acredita? Você não tem o zíper da porta Tá não E a Manuzinha já chegou até aqui no meu colinho Eu tô comendo com ela aqui Galerinha, eu vim finalizar o vídeo aqui com vocês Espero muito, muito que vocês tenham gostado deste vlog Um pouquinho da minha rotina Não fiz tanta coisa assim Mas eu sei que vocês gostam de acompanhar o meu dia A organização A realidade do nosso Gabi todo dia Então se vocês gostaram, deixa seu like Se inscreve no canal E um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau